Foi um dia muito difícil estar na rua filmando, porque todos estavam tão emocionados, incluindo nós. Havia uma tensão que a câmera catalyze. Olá, meu nome é Rica Saito, e esse é Caio Castor. Nós somos dois dos quatro diretores do filme chamado Battle. Tem que ser ou Bolsonaro ou rua, ou Bolsonaro ou prisão, ou Bolsonaro fora do país. Não é possível que a gente aceite na sociedade que todo mundo pense igual. Não é possível, sabe? Você apoia a corrupção, você apoia os desmandos, é isso? Você é só madrote! Você é um racista! Você pode cuidar! Estão fazendo um documentário sobre... O que é o filme? O filme é sobre a última eleição de general no Brasil. É um filme de um filme, um filme curto, que observa o conflito e a tensão na rua. Nós gravamos esse filme um ano atrás. Foi próximo ao Natal também. E foi um Natal muito escuro, porque alguns diners de família foram cancelados porque as pessoas estavam lutando através do WhatsApp e em grupos de família. Mas, no bom lado do que, as pessoas começaram a falar sobre política. Os grandes intelectuais estão com Bolsonaro. Mas para quem é intelectual neste país? Se sim, quem governa são os comunistas? Só vamos informar, estudar a história. Você é mulher melhor do que eu. Não tenho dúvidas, gente. É um problema claro do que a falta de comunicação entre os personagens no nosso filme. Isso é algo que foi um produto da forma como a última ditadura terminou. As pessoas que torturaram, que fizeram essa violência e violência de direitos humanos, ainda estavam em lugares de poder ou escondidos. Então, a sociedade não digestou a nossa última ditadura. Dentro das famílias, a discussão política foi silenciada. O que vivemos agora no Brasil é um escalão de violência contra a minoria. Isso foi algo que existiu, mas agora está crescendo tão rápido, as pessoas estão ficando muito assustadas. Não só o estado está escondendo as pessoas criminosas no Rio de Janeiro. Nós temos alguns problemas muito intensos de não trabalho ou de trabalho com muito boas condições. Nós temos uma guerra acontecendo na Amazon. Eles destruem a floresta. E também, as pessoas estão matando indígenas como nunca antes. Para nós estarmos aqui é muito importante. não só denunciar a nossa situação política, mas também porque a indústria de filmes no Brasil é tão perigosa. Porque o governo tem fechado vários fundos. Isso é uma forma de censurar o discurso. que nós pensamos que este filme é um pouco como o topo do iceberg de questões mais profondas da nossa sociedade. Agora, nós estamos desenvolvendo um filme fechado sobre o mesmo tema, mas em um frame mais profundo, que é como o fascismo tocou o coração da população e quais são as condições materiales que nos levam para o lugar que estamos agora. no final. . 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